Olá pessoal hoje eu tô aqui para passar uma receita para vocês em quem tem problema assim de outroze e tem moleza você toma isso aqui ó canela de velho que é ótimo eu tô tomando eu era desanimada sabe com a preguiça você tá desanimado você não sai da gente tem vontade de sair da cama de manhã você toma esse aqui ó é duas vezes por dia olha eu tô tomando ele é que nem um vinho ele é meio margonzinho mas eu tomo uma colher de manhã e uma tarde esse aqui vocês encontram sabe onde é casa de raiz é baratinho eu não fico sem de jeito nenhum depois comecei a tomar esse nunca mais ter preguiça levando seis e meia não tem mais vontade de ficar na cama já levanto já vou fazer meu serviço faço faço de tudo não tem preguiça pra nada trabalho de inteiro ó pessoal eu vou mostrar pra vocês como o que eu tomo eu ponho na colher né e com um pouquinho de água isso aqui é bom pra muita coisa esses homem que anda desanimado aí ó eu não vou falar não mas você já sabe o que é desanimado mulher também que tá desanimado mas que é ótimo sabe é bom pra tudo eu tomo antes do café e a hora que eu vou dormir se eu esquecer eu tomo a hora que eu vou dormir se não eu posso tomar antes da janta né e ele é bom pra purificar o sangue e aliviar as dores muscular e protege o fígado ele é bom pra muita coisa vocês vão amar vocês tomarem esse remédio aqui ó eu de quando eu tô tomando ele eu não tenho mais nenhum problema eu vou na academia eu danço lá pulo não tem nenhum problema de jeito nenhum nunca deixei de tomar ele eu tô tomando duas vezes por dia toma essa colher um pouco de água né põe uma colher um pouco de água e vai tomando certinho que vocês vão ver quanto que é bom isso aqui vocês me falam no vídeo lá que vocês se deu bem com ele ele é muito bom tá eu ensinei esse remédio pra minha filha e pra um monte de gente tudo que eu ensinei tá tomando e fala pra mim que tá ótimo nunca mais teve problema nenhum de dor assim sabe ai eu vou falar a verdade eu devia pegar esse aqui muitos anos atrás é agora que eu fiquei sabendo há pouco tempo né faz um ano mais ou menos que eu tomo ele ele é muito bom toma pra vocês verem que delícia ele não é delícia não ele vai ensinar todos os problemas tá gostaram da dica do remédio? é remédio natural não tem problema pode tomar e inscreva no meu canal e deixa o joinha e até o próximo vídeo tchau